Nós estamos vendo aqui, primeiro, não se abata nas lutas, é o livro Primeiro Reis, capítulo 19. Recapitulando, faço o que eu já dei no outro culto. Aqui era o profeta Elias, depois daquele desafio, o desafio que ele fez aos profetas de Baal. E ele foi vitorioso no desafio. Mas aí o Acabe, que era o rei de Israel, falou com a esposa dele, a Jezabel, que era a comandante mesmo, o que tinha acontecido. E ela deveria ter dito, puxa, então ele é o Deus verdadeiro. Mas não, ela ficou com raiva dele, porque assim é um religioso. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente mataram todos os profetas à espada. Mas por quê? Porque era um desafio. E ela deveria ter aceito e disse, puxa, mas então o Deus de Elias é o Deus verdadeiro. Mas não. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, assim me faça os deuses, e o outro tanto, se dê certo amanhã a estas horas, não puseram a tua vida como a um deles. Você vê o que é uma pessoa religiosa, uma pessoa endemoniada. Porque, como eu falei, ela deveria ter vindo. Espera aí, ele orou e veio o fogo dos céus, veio, acabou com o holocausto. E os profetas de Baal, eles também oraram. E Baal não respondeu, não, não houve resposta nenhuma, não teve nenhuma resposta do céu. E ela deveria, mas não é, sabe por quê? A pessoa conta cega pelo diabo. Lembra daquele caso que Jesus curou um homem cego? O homem era cego de nascença. E aí os homens ficaram perguntando, entenda bem, porque ele tinha curado, se ele era cego ou não. Eles não queriam saber da cura. Eles queriam saber que Jesus não era de Deus, porque trabalhava no sábado, que fazia curas no sábado, maravilhas no sábado. Então, assim, a pessoa religiosa, ela não discute com essa pessoa, não entra em debate com ela, que ela está totalmente cega. O que você tem que fazer? Mostrar o poder de Deus. Mas não é mensagem para agora, mensagem que chega agora. O que vendo ele, Elias, se levantou. E para escapar com vida, se foi e veio a berzeba, que é a de Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte. Disse, já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Uma senhora deu um testemunho muito forte hoje aqui. Ela completava 64 anos de idade e pediu oração. Aí disse, poxa, por causa do aniversário dela? Não. Ela disse, não era para estar aqui. Ela passou por 22 cirurgias, 22 cirurgias que ela fez. Ela fez sete cateterismos, já. Ela fez três ângeles, que é aqui na Virilha. E ela teve ainda uma cirurgia de safena, que abre a pessoa toda. Ela passou por tudo isso, e está de pé, entende? Mas ela não desanimou. O Elias tinha passado por várias lutas, e disse, agora chega, Deus, eu não sou melhor do que ninguém. Pode levar a minha vida, não faça isso. Por mais que você tenha lutas, o Senhor está contigo. Tem gente que haveria mais lutas que os outros, mas em todas elas, sempre nós provamos o quê? Da presença de Deus. Sempre nós provamos da existência do Senhor. Ele disse, eu tenho surgido isso para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições. Já vê, são muitas. O salmista do Salmo 34, versículo 19, olha o que Davi falou. Ele disse assim, muitas, não são poucas não, as aflições dos justos. Mas o Senhor, molhou de todas. Deus não deu livramento para o Elias em todas? Em todas as lutas, em todas as aflições, deu luta. E o Elias está desistindo aqui. Aí ele disse, e deitou, e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então, um anjo o tocou, e lhe disse, levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as braças, e uma botija de água, comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Não era qualquer pão, era o pão do céu. Era água trazida pelo Senhor. Mesmo assim, ele estava tão desanimado, tão abatido com tudo que estava acontecendo, que ele voltou a dormir. E o anjo do Senhor tornou-lhe segunda vez. Tem que insistir com a pessoa às vezes. E o tocou e disse, levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. É até um fato curioso, porque o Elias está pedindo a morte, e o Elias não viu a morte. O Elias foi o quê? Foi arrebatado, porque ele não viu a morte. Ele que pediu a morte, ele não teve a morte. Deus não deu o que ele pediu, entende? Levantou-se, pôs e comeu. Agora que vem a nossa mensagem. E bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o nome, o monte de Deus. Mas é impossível alguém caminhar sem parar 40 dias e 40 noites. Verdade. Mas com esse alimento do céu, você consegue. Quando você come o pão de Deus, quer dizer, o pão do céu, quando você se alimenta de algo que Deus lhe dá, o sobrenatural de Deus acontece. Então, você não pode desanimar. O que você tem que fazer? Procurar esse pão. Esse pão é Jesus, que diz, eu sou o pão que desci do céu. É se alimentar dessa palavra e ter essa palavra. Eu vou ter em correr, que eu já dei isso aqui. Nós vamos agora, pessoal, para João, capítulo número 5, versículo 25. Eu vou invertir agora a posição. João 5, 25. 5, 25. O que ele diz? Em verdade, em verdade, eu vos digo que vem a hora. E agora é. Ele não está falando da ressurreição dos mortos, que vai ser o dia da volta de Jesus. Que os mortos ressuscitarão, o corpo glorificado, o Espírito que está no Senhor vem para aquela pessoa, para aquele corpo ali glorificado. Esse dia vai acontecer e a igreja será arrebatada. Mas ele não está falando desse dia. Veja o que ele está dizendo. Em verdade, em verdade, eu vos digo que vem agora. E agora é. Em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e os que a ouvirem viverão. O que é o morto? Se fala do pecado, é morte. A pessoa pode estar no pecado. Mas se ela ouvir a voz de Deus, ela vai se levantar. Nós temos um caso de um morto mesmo, que foi o Lázaro. Só vou pegar essa informação que eu já li no outro curto. João, capítulo 11. Isso. Versículo 43. E tendo dito isso, clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas e o seu rosto envolto no lenço, diz-lhe Jesus, desligai-o, deixai-o ir. Claro que eu não quero filosofar aqui, nem pegar isso aqui apenas como inspiração para outras coisas, que isso aqui literalmente aconteceu. O morto ressuscitou. Mas nós temos que entender que até aquele caso que está perdido, aquele caso que ninguém dá mais nada, que não tem mais jeito, se você ouvir a voz de Deus, Deus faz o impossível se tornar possível. É impossível o homem voltar à vida quatro dias. Imagina um corpo de decomposição. Mas o que ele está nos dando de lição aqui? Se você ouvir a voz dele e atender a voz dele, você sai da morte para a vida. Veja a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículo 14. Isso é matéria nova, não dei no outro. E pelo que diz, desperto, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Nós aceitamos a Jesus, pessoal, para viver uma nova vida agora. Nós não temos que andar entre os mortos, o que é isso? Nós não temos que ter o que eles têm. Eu vou falar isso daqui a pouco sobre isso. Não temos que viver conforme eles vivem. Nós somos do Senhor, mas parece que estamos entre os mortos. Mas ainda que esteja morto, ainda que você tenha cedido uma tentação e tenha feito o que o ímpio faz, o que o gentil faz, o que o pecador faz, ainda isso, se você ouvir a voz dele, você vai se levantar. Pode ter certeza. Você pode ter ido longe demais, que ninguém dá mais nada para você. Agora acabou. Acabou. Não. É como também o diagnóstico. Você tem um diagnóstico de um câncer, com uma metástase, com um estágio avançado, que não tem mais jeito. Mas se você ouvir a voz de Deus, você vai ver que o milagre vai acontecer. O segredo é aprender a ouvir a voz de Deus. E ele está dizendo, aí vamos continuar. Diz, portanto, veja prudentemente como andais. Quer dizer, você é de Jesus. Não é para andar como os mortos, não. Eles estão separados de Deus. Eles odeiam porque é uma coisa normal deles. Eles desejam o errado porque é normal entre eles. Eles aceitam a normalidade porque é normal entre eles. Mas não é para nós. Não é. Nós não temos que andar conforme os mortos. Nós temos que ouvir a palavra de Deus, comer o pão que Deus nos dá, porque a vida de Deus está ali. Aí você vai ter a vida de Deus e vai mostrar isso para as pessoas. Mas parece que muita gente, não fique zangado comigo, não estou julgando, nem jamais usando o púlpito para dar um recado particular para alguém. Mas tem muita gente que está na igreja que parece que não está na igreja. Ele tem o seu devocional, ele vem na igreja, mas no seu dia a dia ele anda conforme os mortos. Veja, portanto, veja como andais, não como unéssimo, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus, sempre se voltando para Deus. Sentiu que agiu fora da palavra, não agiu como homem de Deus, não agiu como é Deus? Misericórdia. Volta, dá tempo. Isso. Mas ainda que tenha ido longe demais, não esqueça disso, você pode voltar. Mesmo que você esteja perdido como Lázaro, lá no meio dos mortos, você vai ouvir a voz de Deus e vai sair de lá. Vai. Veja o Pedro que negou Jesus três vezes. E onde o Pedro estava, pessoal, quando o galo cantou? Ele estava no meio dos santos? Estava no meio de quem? Dos escarnecedores. Ele estava no meio dos zombadores, entende? Dos inimigos, que debochavam de Jesus, que escarneciam de Jesus, que zombavam de Jesus. Mas naquele momento ali, entenda bem, que ele lembrou-se da palavra do Senhor, isso é ouvir a voz de Deus. Não é que você pode até ouvir, ele é Deus. Você pode ouvir, Jaime, Jaime. Pode? Ele é Deus. Nunca ouvi não, tá? Nunca fui acordar à madrugada, Jaime, Jaime, nunca ouvi, mas ele pode, ele é Deus, pode falar. Mas você ouve a palavra, quer dizer, você ouve ele falando contigo, você entende que é com ele, o Pedro entendeu. Lembrou-se da palavra e saiu dentre os mortos. Você tem que sair dentre os mortos. Não pode. Como é que é? Ouvindo a voz de Deus. Elias queria a morte. Deus não deu a morte para ele. E se você, não é o seu lugar, o seu lugar não entre os mortos. Lázaro, vem para a voz. Joaquim, vem. João, vem. Maria, vem. Eunice, vem. Quer dizer, você não tem que viver conforme os mortos. Claro, estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não temos que nos conformar com o mundo. Não temos que andar conforme as pessoas do mundo. Nós temos que mostrar a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Vamos ampliar essa mensagem daqui a pouco. Mas é isso que a igreja de Cristo tem que acordar. Ela tem que descobrir quem ela é. A posição dela em Cristo, quer dizer, a posição dela no Senhor. E aí as pessoas vão ver que estamos andando com Cristo, que nós temos a vida de Deus. Mas, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Qual a vontade do Senhor? Que você seja a luz nesse mundo, que você seja o sal da terra, que você mostre a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Que você mostre claramente como é que Deus está contigo, mesmo tendo lutas. Mas você não... Um caso. Uma senhora deu, Pastor Jairo, eu estava na UTI, eu preguei para todo mundo na UTI. Quer dizer, ela estava ali, ela não podia ficar com fome, dor desanimada, batida. Ela é luz, ela tinha que evangelizar, tinha que mostrar. Ah, mas o Deus não te curou? Não, Deus está comigo. Eu estou numa luta, mas Deus está comigo. A diferença é que quando você está com Deus, você não perde a paz, você não entra em desespero, de maneira como você tem a convicção da presença de Deus. Vamos correr. E não vos embriagueis com vinho. Lembra dessa mensagem? O vinho não é apenas a bebida da uva, né? Lá, fermentada. Não, não, não. É mais do que isso. Essas coisas que embriagam, irmão. Nós não podemos embriagar com ela. Um missionário deu um testemunho que eu conheço. Você, depois me lembra que eu posso falar o filme para você, o livro também, esse homem era um homem de Deus. Mas ele começava, quando chegava a tantas horas da noite, e começava a assistir um filme, depois de meia-noite, sempre meia-noite, uma hora e meia de filme. E essa hora o filme, às vezes, não são bom. Se passam cenas, né? Por mais que um enredo, às vezes, seja bom, um enredo policial, um enredo, sei lá, de suspense e tudo, mas não tem coisa para o cristão ver, não. Mas aquilo virou um vício para ele. E um dia Deus socorra, que ele não devia estar aqui, que ele devia renunciar àquilo ali e ter uma outra vida, quer dizer, ter uma nova vida com Deus. E Deus deu. Ele foi lá, se tornou um pregador. Ele foi para Nova York, foi fazer o ministério dele, entre os drogados. Todos os trabalhos de drogados que você vê no mundo, que as pessoas trabalham, começou com esse homem. Ele começou, teve um dia, teve uma reunião dele, um culto dele, os obreiros, os diáconos dele, eram tudo o pessoal da pesada, que estava no mundo. Ele botou todo mundo para trabalhar para Jesus. Ele passou, mas ele trocou, ele saiu dentro dos mortos. Quer dizer, ele foi ali, não se embriagou, mas com aquele vinho, da madrugada. Às vezes não é aquilo. Por favor, não é errado, você assistir partido de futebol, mas não pode se embriagar. O que é isso, pastor Jair? Espera aí. Ele não é errado, mas tem ele que se embriaga, briga, discute, não é verdade? Entra em depressão, se mata até por causa do time que perdeu. Por que ele se matou? Porque o time dele perdeu. Não é verdade? Tem gente que infarta, o coração acelera naquilo tudo. Não, você não pode se embriagar com vinho, não. Essa é a política. Claro, eu tenho a minha visão, alguém vai dizer, pastor Jair, você é conservador? É Jesus, é o maior conservador que tem, ele é o mesmo. Ontem, hoje, isso será eternamente. Mas não posso me embriagar, de uma calma nova, que eu odeio esse pessoal. Não, não, isso é o mundo que eu odeia. Eles estão embriagados, entenda bem, eles estão mortos. Eu não, eu sou a voz de Deus. Qual a voz de Deus? Que Deus quer que todo homem seja salvo. Todo mundo da direita seja salvo, todo mundo da esquerda seja salvo. Verdade. Deus quer que todo homem seja salvo. Mas você vê, pessoa, desculpe, não fique zangado comigo. Não estou julgando, nem estou fazendo alusão a alguém. Mas não pode ficar cristão cheio de ódio, um cristão com marimbondo, entenda bem na boca, soltando fogo pelas narinas, porque eu odeio esse pessoal. Não odeio ninguém. E são os mortos que fazem isso. Quem está ouvindo a voz de Deus, não está entre os mortos. Levanta-te. Como o pão do céu. Não como o pão dos homens, não. Como o pão de Deus. Coma, beba a água do Senhor e você vai ter mais de Deus na sua vida. Amém? 33, capítulo 9. Fala de Manassés. O Manassés era jovem ainda, quando começou a reinar, quando começou a reinar, reinou 55 anos, mas começou a fazer uma coisa que nós aprendemos agora. O que ele começou a fazer? Versículo 2. O que ele fez? Fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações do gentil. O gentil faz cada coisa. O que é gentil hoje? No nosso caso, são pessoas fora da igreja. No caso dele, pessoas fora da comunidade de Israel. Eles têm práticas, entenda bem, eles têm anormalidade, que é abominação para o Senhor. Mas para eles é normal. Chega até e diz assim, ué, nunca viu isso? É a coisa mais comum que tem. Mas não deveria de ser. Mas passa a ser. E às vezes a igreja, querendo ser política, o que é política? Quer exceder, agradar todo mundo? Não, irmão. A pessoa gosta muito de perguntar, ô pastor, fulano, grupo tal vai para o céu? O pastor tem que ser sincero. Por que você perguntou só esse grupo? Não só esse grupo, o grupo que está lá na Bíblia Sagrada, na carta aos Coríntios, primeiro aos Coríntios 6.10. Leia ali que tem um catálogo de pessoas. Inclusive esse que você está falando para mim. A pessoa tem a maneira de querer colocar a gente contra a parede, colocar o dono. E nós também não podemos ficar em cima do muro, falar, mas com respeito às pessoas, com amor, com carinho, mostrando. Deus quer que todo homem seja salvo. O homem vai ser salvo não porque faz aqui, porque não aceita Jesus, porque quando ele aceita Jesus, se torna uma nova criatura. Mas aqui, aqui eles fazem coisas que nós não devemos de fazer. Vamos repetir o que eu dei para vocês. Romanos 12.2. O que é que diz lá? E não vos conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, não vos conformeis. Não temos que ser conforme a este mundo. Ele quis ser. Começou a praticar a idolatria que eles praticavam, a feitiçaria que eles praticavam. E praticar também, entendendo bem, a maldade de até queimar os filhos no vale de nome. Tudo isso ele fez. Aí, nós fomos para o 9, e Manassés tanto fez errar a Judá e os moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações, que o Senhor tinha destruído desde antes dos filhos de Israel. Aqui no Salmo 42, versículo 7. O que é que diz lá? Um abismo chama outro abismo. A pessoa vai se distanciando tanto de Deus, que o buraco fica grande, fica muito afastado de Deus. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram? Por quê? Não, não é comigo isso. Não é comigo. Por quê? Porque eu estou reirando. Aí sempre falamos. Tem gente que acha, acabei de fazer um check-up agora, pastor Jé, ó, estou nos trinques. Estou jóia. Ó, pastor Jé, acabei de receber um aumento agora no meu trabalho. Ó, acabei de fazer uma venda agora, sou um corretor, estou bem, acabei de comprar isso, aquilo. E ele acha que ele mede a comunhão dele com Deus pelos bens que ele tem. E quando Deus mostra que ele não está em comunhão, ele diz, não, não é comigo, porque Deus me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu sou, Deus me entende. Não entende. Deus alerta. Pelo que o Senhor trouxe, nós sabemos que Deus permitiu, sobre eles, os príncipes do exército, o rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. O inimigo vem, mataram? O inimigo vem, vem. Não quer dizer que você, andando com Deus, você não pode ter luz, você pode. Mas tem gente que só vai orar quando o bolso estiver vazio. Só vai orar quando tiver com a doença no corpo, quando o lado estiver destruído. Repito, não é que você, com Deus, você não possa ter essas luzes, você pode. Mas não acontece isso que aconteceu o quê? Ele é angustiado. Você está angustiado? Não pode. Você tem que se levantar. Ele te livra. Ele diz que estará contigo na angústia. Aí você se sente apreendendo, não, Deus está comigo, vai mudar essa história. Ele é angustiado, porque a ausência é de Deus. Quando você tem a ausência de Deus, você se desespera diante da adversidade. Você perde a paz diante de uma luta com o filho, com a filha, com o marido, com a esposa, no trabalho, na família, na sociedade, nas leis que aparecem, entenda bem, nas ameaças que aparecem a todo momento, a pessoa não tem desespero. Não pode. Ele orou deveras ao Senhor, seu Deus, e humilhou-se muito pelo amor de Deus e seus pais. E Deus se aplacou para com... Ele fez oração. E Deus se aplacou para com ele, e ouviu a sua súbrica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu, Manassés, que o Senhor é Deus. Aqui que eu parei no cu das 18 horas da semana passada. Ele reconheceu que o Senhor é Deus, mas que Deus? Deus misericordioso. Neemias, capítulo 9. Neemias, um pouquinho na frente aí, pessoal. Depois de 2 Cronicas, você encontra o Esdras, depois Neemias. Capítulo 9, versículo 31. Diz, Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Esse Deus que você tem que lembrar dele, irmão. Porque quando a pessoa está longe, que ela fica angustiada, o diabo não é amigo de ninguém. O diabo, então, começa a te acusar. Ele não apara de chifre com um garfo na mão, eu sou o diabo. Você começa a pensar, Deus, jeito, eu fui longe demais, eu errei muito. Não, irmão. Conheça-se Deus, Ele é misericordioso. Ainda que você... Deus não vai desistir de você nunca. Sabe quando é que Deus vai esperar por você? Até a hora da sua morte. Até a hora do suspiro final. Lembra do filme, Deus não está morto. Quem assistiu esse filme? O número... Quem não assistiu, assistiu, está na internet lá. Na hora da morte. Aí eu já estou contando o filme para você, né? Mas é verdade. Naquele momento ali, o homem aceita. Já vi isso. Já vi bastante. Pessoa que renunciou e tudo. Uma vez eu contei para um homem, ele estava tão desesperado, que o irmão dele vinha na criminalidade. Eu não estou dizendo o que aconteceu, mas pode ter acontecido, irmão. O quê? Eu os mudei trocando tiro lá com outros lá, acabou pegando um tiro e morreu. E ele estava desesperado, apavorado. Pastor Jairo, meu irmão morreu sem salvação. Ele disse, irmão, você crê na Bíblia? Crê. Ela diz, crê no Senhor Jesus, se ela é salva, tu é a tua casa. Você falou de Jesus para o seu irmão várias vezes. Ele ouvia, mas... Então, deixa Deus, irmão. Nós não podemos dizer que ele foi para... Não podemos... Não estou dizendo que ele foi para o céu, mas ele não pode ter naquela hora, ali, naquele momento, Deus sem misericórdia. Meu irmão sempre falou de Jesus para mim. Jesus, me salva, eu tenho misericórdia. Acabou de fazer, tomou um abalo e pronto, foi embora. Não é, pastor Jairo? Que isso, verdade? Aí o outro cai, isso eu fiquei sabendo do final, mais os detalhes. O irmão dele conheceu o Cristo na moçada, depois de novo quis saber mais, entenda bem, esse é o moço lá do interior, me contou essa história bonita. Bonita, trágica e bonita no finalzinho. Aí ele ficou, um dia o irmão dele, se sai da prisão, não sei o quê, estava sentado perto de casa, chegou o pessoal do passado, e matou o irmão dele. Ele falou, só que tristeza, né? Meu irmão foi, eu disse, não, calma. Aí depois ele me procurou, ele falou, pastor Jairo, você sabe que a minha irmã contou para mim? Que assim, fulano, fica tranquilo a respeito do nosso irmão, porque naquela semana eu falei de Jesus para ele, ele voltou, ele aceitou voltar para Jesus, é dizer, reconciliou com Jesus. Falei, quer dizer, Deus não desiste, esse é o Deus misericordioso, ele vai insistir com a pessoa até o momento final, nós temos que cercar com oração, cercar com fé, com a nossa palavra, fulano de Jesus, essa prática pecanosa está mal suada, essa obra do inferno está mal suada, ele é de Jesus, vai cercando com fé, Deus não desiste da pessoa, você não devia desistir, deve cercar com fé, com fé mesmo, com oração, então ele lembrou-se, ele conheceu o Deus misericordioso, no novo testamento, é mais bonito ainda pessoal, 1ª de João, capítulo 4, versículo 8, olha que coisa bonita, que está aqui, 1ª de João 4, 8, aquele que não ama, não conhece a Deus, diga aí, porque Deus é, irmão, o mundo odeia, nós não odiamos, lembra que eu falei, a política, o futebol, eu odeio, isso odeia aquilo, não, você não conhece Deus, quem conhece Deus, não odeia ninguém, não odeia, hoje me fizeram uma pergunta, pastor Jaime, é o professor Paulo Missionário, eu que respondi, como é que eu posso amar, a pessoa que me prejudicou, como é que eu posso, obedecer a palavra de Deus, sendo servo de Deus, o que é ser servo, obedecer a palavra, a palavra diz o que para nós, amar os vossos inimigos, isso é ser servo de Deus, obedecer a palavra, se eu obedeço a palavra de Deus, eu vou ficar com ela, eu vou crer nela, nela que eu tenho a vitória, então, obedecendo a Deus, eu vou conseguir amar, e servir a Deus, com alegria, não é com murmuração, eu tenho que amar esse carro, porque Deus mandou, meu Deus do céu, misericórdia, não, não, Deus só está mandando, não, eu vou amar, porque quem não conhece Deus, Deus é amor, mas não estão falando só isso, estão falando para você também, conheça-se Deus, que é amor, Ele não vai apontar o dedo para você, em nenhum momento, Ele vai esperar você, de mão estendida, até o último, suspiro, até aquele momento, senão Ele espera por você, como eu falei, nesses casos aí, que eu mostrei, e outros que eu poderia citar, creia, esse é o Deus da Bíblia, é o Deus da Bíblia, nós temos que entendê-lo, Manassés, lá na Babilônia, foi com esse Deus, esse Deus misericordioso, mas esse Deus poderoso, pessoal, e se revela, dessa maneira aqui, no Gênesis capítulo 17, eu já li várias vezes, Gênesis 17, o que que diz lá para nós, sendo pois, Abraão, da idade de 99 anos, apareceu o Senhor Abraão, e disse-lhe, eu sou quem? Deus todo poderoso, então nós temos que conhecer, esse Deus, que é misericordioso, mas poderoso, era o rei da Babilônia, era o exército, o rei da Síria, aquele exército poderoso, não pôde ao pé de segurá-lo, por quê? Operando Deus, dei no culto anterior, Isaías 43, 13, acabou, esse Deus não é só misericordioso, esse Deus é poderoso, para tirar você das mãos do inimigo, tirar você do tratamento quimioterápico, que nenhuma moça deu no culto anterior, bonito, lá na Romênia, que ela começou, e não foi só uma só, não precisou fazer mais, que Deus, deixa para outra, um homem deu aqui, aqui da grande São Paulo, lá da cidade, Carvalho, aqui na Zona Leste, e com câncer no estômago, e tomado boa paz, no coisa, e coisa séria, marcou tantas sessões de quimioterapia, na primeira, ele disse assim, rapaz, deixa para outro, que você não precisa mais, você não tem câncer no estômago, olha que bonito, esse é o Deus poderoso, que nós conhecemos, agora a matéria, que eu estou dando hoje, desde o culto anterior, vamos para Exodô, é matéria nova, capítulo 6, versículo 3, eles conheceram esse Deus, mas não o conheceram na sua totalidade, como nós temos o direito de conhecê-lo, como pastor Jair, é muito bonito isso agora, que você vai ouvir, 6, 3, eu apareci a quem? Abraão, e a quem? E a quem mais? Como o que? O Deus todo poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhe fui perfeitamente conhecido, quer dizer, eu, você, qualquer pessoa, que nasceu de novo, nós temos o conhecimento de Deus, mais do que o homem chamado Abraão, do que o homem chamado Isaac e Jacó, porque todos eles conheceram ele como Deus, misericordioso, poderoso, e nós, vamos agora para Romanos, Novo Testamento, capítulo 8, versículos 15, 16, 17, é muito lindo, esse Deus é lindo, como canta a canção, Jesus é lindo, vamos cantar, alegria chegou, é tempo de louvor, quando eu era garoto, minha mãe falava que tem gente, tem bicho carpinteiro, você quer bicho carpinteiro? A pessoa não para, fica de um lado, vai para o outro, vai para o outro, vai para o outro, vai para o lado, não é? Você pegou perto de alguém que fica assim, calma, calma que Deus vai lhe abençoar, 8, 15, porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estados em temor, vamos lá pessoal, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, eles não, só nós, pelo qual clamamos, Abba Pai, oh, que bonito, por que que nós somos? Porque está escrito lá em João 1,12, leia comigo, só o início, João 1,12, mais a todos, quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos, o que? Por que? Aos que creem no seu nome, o nome que eles não conheceram, o Pai, então eles conheceram como Deus, como conheceram, entenda bem, como o Deus todo poder, o Deus misericordioso, nós conhecemos mais, conhecemos ele como Deus todo poder, misericordioso, mas nosso Pai, e esse título não é dado a Abraão, Isaac e Jacó, esse título é dado a todos que receberam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que conhecem, que creem na palavra de Deus, versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, a pessoa tem dúvida de paternidade, ela faz o exame de DNA, eu até brinquei, não é falando mal dos outros, não, nem estou fazendo alusão também a ninguém, mas geralmente a pessoa pede exame de paternidade quando o pai é rico, não é verdade? se o pai for pobre, você não quer saber, esse cara não é meu pai não, o pai é quem me criou, rapaz, não é assim mais ou menos? pai é quem me criou aqui, meu pai, nada, meu pai é quem, não quer nem saber desse cara, mas se descobre que o cara tem uma herança grande aí, opa, peraí, vou fazer um DNA que é direito meu, eu sou filho, eu sou legítimo, e vai, e é comprovado pelo DNA que é filho realmente, nós temos mais, é o Espírito de Deus dentro do nosso Espírito que nos dá essa certeza, que você tem liberdade, eu estava falando, por exemplo, por isso que eu me falava tantos anos, eu vejo os filhos, eu vejo o jeito dos filhos falarem, porque são filhos, tem uma liberdade, não é verdade? no cenário tem um jeito, aí eu falei do filho dele, tem o filho dele, o Marcos, que gosta muito de brincar com ele, às vezes, chegar assim para trás e dar um beijo, assim na cabeça e sair, não tem o que dizer, mas ele é um filho, ele tem liberdade, o filho tem liberdade com o pai, não tem liberdade? e filha então, eu até brigo pessoal, quem tem filha, mulher sabe disso, o homem, o pai, ela às vezes quer ir mandar na gente, irmão, menina, quer mandar na sua roupa, não sei o que, mocinho, já fez exame, mocinho, mocinho, não sei o que, mocinho, não sei o que, o mocinho, ela está falando, é o pai dela, vem de 70 anos, 80 anos, mas o pai também trata ela como a menina dele, a menina de 40 anos, de 50, eu lembro da minha mãe, quando falava da minha irmã, ela morava aqui comigo em São Paulo, quando ela falava da minha irmã, ela disse, a minha menina que mora lá no Rio, a minha menina de 70 anos de idade, mas é a menina dela, não deixa de ser, mas então nós temos esse título, e olha o final, e se somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiro de Deus, e co-herdeiro de Cristo, quer dizer, o mesmo poder que Jesus tinha direito de usar, nós também temos, somos filhos, entende, e se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados, essa é a palavra para hoje.